Vamo que vamo minha família, mais um set do tamborzão do Bialdo Anil naquele jeitão né, esquece, não lembra bebê, esquece, esquece, ó, já vai seguir na rede social, arroba DJ Bialdo Anil, tá, segue lá também no Twitter, arroba DJ Bialdo Anil, quiser contratar, tá aí na descrição o número, porque a partir de agora, tamborzão original 003, é comigo mesmo Bialdo Anil, vamo começar porra! CDT, 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 CD Piau do Anil tá no comando porra, é tamborzão, é tamborzão vem Começa Tamborzão Vambora Vamos começar, vamos começar nesse pique Olha a sequência Puta que pariu, vou começar na exclusividade Puta a exclusividade É o pique Fica de 4 mulher vai, joga tudo vai, joga tudo vai A partir de agora começou o set mais intimado da internet Mais uma vez, o tesão foi mais forte que CDD No palito da CDD Tudo aconteceu No risco e balão eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu No banco do caramba Agora fudeu eu não paro mais Na onda que eu tô eu não paro mais Gente, mo doido eu não paro mais Ódio que eu tô eu não paro mais Cê tá firma, trave em cima Cê tá firma, trapíssima No palito da CDD Eu me apaixonei Saudade que não acaba mais Mais uma vez O tesão foi mais forte que eu CDD No palito da FM Tudo aconteceu Quando a metal pente ela já vem no faro Pra cá fazer minha mente com papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco De quatro joga tudo, vai caralho Colocando a mão por dentro do meu short Blanco do carona desce a fumaça sai Depois que acende o beck a mão só acorde A foda, 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 foda Não pode fazer minha mente com papinho Não manda lá, foi assim que nós fudeu Pra bonar, não pede pra parar nem eu Se desculpa, a foda que nós deu Mais uma jota que se envolveu Vambora, 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 vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo ritmando, só no tamborzão, só no tamborzão, só no tamborzão Ela com a boca no babalu Ela com a boca no babalu Imagina essa novinha chupando meu peru Vambora, não pique no tamborzão, vem, 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 vem DJ Biel do amigo, o Ritmeica Tem coreano de vocês, mas não é Faz o tipo de sentia, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro Kevin, dois da casa em vulgar Ela falou que o Carmel que me pediu um chiclete e eu pensei no foguê Ela com a boca no babalu Ela com a boca no babalu Eu aqui, Zé Magno, ela com a boca no piso Ela com a boca no babalu Aqui em Quaresma, tamo junto, hein Viado, Quaresminha, chama Ela com a boca no babalu Ela com a boca no babalu Eu aqui, Zé Magno, ela com a boca no chupando Que mexa, aí é roubo de já Mas nem assim a gente tem Pra ver detalhes dessa filha da puta E ela se deixou Ela sabendo eu prove esse sangue Estou mal por causa do嗎 Você já faz no papá no babalu Pensa piu, pensa piu, pensa piu, pensa piu Pensa piu, pensa piu Pensa piu, pensa piu, pensa piu, pensa piu Pensa piu, pensa piu, pensa piu Pensa piu, pensa piu, pensa piu, pensa woh Porra filhada puro Ela aprovou. E achou gostoso Aí mulher, mamma, mamma, esse novo Aí mulher, mamma, mamma, esse novo CTD CTD CTT Vambora, vambora, vambora Ela é debochada Auras caralho, vambora, vambora Vem! Ritmato, ritmato muito ritmato Ela é debochada... Comと思います, chega lá na teta Vai tomar, uma sabotada Bota! 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 Ai, 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 fica de quatro mulher, fica de quatro mulher Fica de quatro mulher, vem fazendo o que tu quer Tu bota a palma da mão no pé, palma da mão no pé Pede, 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 pede que o Bial bota nessa porra, caralho Vambora, 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 vambora Sua exclusividade, vem Para no ponto de posição, de quadra empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tabu certa no pique do beat do tamborzão Para no ponto de posição, de quadra empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tabu certa no pique do beat do tamborzão Mas prepare e desce, analise esse momento O caldo que te taca lá dentro, o Bial que te taca lá dentro Se prepare e desce, analise esse momento O cara que cita cala dentro Dá, dá Riducir o prazer de mim Nas novinhas de quietão Levanta a mão e fica Dá, dá Riducir o prazer de mim Nas novinhas de quietão Levanta a mão e fica Você tem que estar contractors Ao som dele DJ Oito, 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 oito Você é o saco revolão Já cor25 A sequência é essa em, só tambosada porra, vambora, respeita essa história aqui, vambora nessa, vambora nessa, vem, MC do Red, safadão, a bolinha da tirão tamo junto, esse é o puto. Abosada Nike, gente chora, lockpad adaptado, bolinha cravado na cara, querem no ouvir camuflado, o traje tá de bandido, o bolso cheio de dinheiro, perfume cara exalando, a cara de maconheiro, é tudo reggae, é putão, assim que as putas adoram, e é o banho é putão, assim que as putas adoram, ele te taca piroque, logo após ele sai fora, ele te taca piroque, logo após ele sai fora, caca bunda, pica, bora rola menina, caca bunda, pica, bora rola menina, senta desse jeito gostoso que me vacina, senta desse jeito gostoso que me vacina. Abosada Nike, gente chora, lockpad adaptado, bolinha cravado na cara, querem no ouvir camuflado, o traje tá de bandido, o bolso cheio de dinheiro, perfume cara exalando, a cara de maconheiro, e é tudo reggae, é putão, assim que as putas adoram, e é o banho é putão, assim que as putas adoram, ele te taca piroque, logo após ele sai fora, ele te taca piroque, logo após ele sai fora, caca bunda, pica, bora rola menina, caca bunda, pica, bora rola menina, brna e pica rola menina, caca bunda, pica rola menina, caca bunda, pica rola menina, pica rola menina, zafelão pica rola, com todo respeito novinha, com todo respeito tá? Bota, 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 bota T4 joga tudo, T4 joga tudo, vai menina, vai caralho Desce, desce, aquece Vambora, 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 o pique é esse, vem Pouco todo respeito, tá É o dia que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro ver Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, dá rápido, mata Pouco muito, é o dia que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro ver Tu pediu pra eu te botar, se eu boto com pressão Então vai, já se pitara, dá rápido, toma tá Pouco muito, tá Pado, vida, pra cá Bota, 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 bota Bota, 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 bota Oito vai tomando, vai tomando, oito vai tomando No pique do tamborzão, Biel do Anil tá hit, mano Vambora, vambora, vambora O pique é esse, o pique é esse, o pique é esse, vem, vem No baile da ZDT Ai, 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 sai Siba qua, cai, 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 na rulo do bairn Vai cair de barulha depois, vai cair de barulha no bairro Cê batida é bom demais, olha só o que ela faz Só nunca pensar no bairro Hoje ela vai me mamar, cê é praia Futei com trem, só agora de barulha Vambora véi, moleque maluque tá aí Vambora, vambora, família gemil, família uni Chama! Puta que pariu, puta que pariu, vambora É tamborzão do lião do anil, é tamborzão do lião do anil Vai ficar de quatro, vai jogar menina Vai ficar de quatro, vai jogar menina Puta que pariu, chama! Chama! Fala na posição, toma, 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 toma Fala na posição, toma, 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 toma Eu puxei o cabelo dela pra ficar inclinada Deitava no bumbum e fiz várias cachorradas Eu puxei o cabelo dela pra ficar inclinada Deitava no bumbum e fiz várias cachorradas Toma, botadão que é só pressão Só sucadão, só porradão Só sucadão, só porradão Não vai ficar de quatro, vai tomar isso aqui Só sucadão, só porradão Só sucadão, só porradão Tá ligado que hoje é dia, vambora Chama! 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 Toma, 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 toma que é só pressão, só socadão, só porradão, quer botadão, que é só pressão! Vara na posição, vá na, vá na posição, vá na, vá na posição, vá da, vá na posição. Vai desfe реal, vai começar a cachô, vai começar a cachô, vai começar a cachô! Já começou a cachorrada no set do tamborzão do Bial da Nilca Vai começar a cachorrada e hoje a noite é de pés Toma sequência de vaca Ela vem jogando, vem jogando o rabo Estupinha aqui no bali, eu te taco taco Estupinha aqui no bali, moleque eu te taco taco Vai começar a cachorrada e hoje a noite é de pés Pega a perna, mexereca Vapu, zapa, zapa Um давно tutu tá aí, vinham Vambora Chama que vem a Lolaurinho jogado! Chama! 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 Vai! Vapo, 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 Vapo! Vapo, 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 Vapo! Quero ver tu aguentar, mulher! Tudo no teu rapo! Teste de quatro, teste de quatro, teste de quatro, teste de quatro! JBL do Anil, o Hitmaker! Vamos nessa, vamos nessa! Fica esse, vem! Joga tudo! Fica de quatro, de quatro, de quatro, não fica de quatro, de quatro, não fica de quatro, de quatro, não fica de quatro, no quadradinho! Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando... Entrando, entrando, entrando Peletra, penetração, Peletra, penetração Vinha perola com a sofada direto Põe pra ele sair do meu tempo no setão Peletra, penetração, Peletra, penetração Vinha perola com a sofada direto Põe pra ele sair do meu tempo no setão CDD Vambora, vamo nessa, vamo nessa Solo, tamborceu, solo, tamborceu Vem, vem, vem CDD 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 Vambora, vamo nessa Cdd 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 Agora cê vai dar, senta pra esquecer dos seus problemas Ele não te piva e tem quem crescer, não muda não Mas aqui foi ele primeiro puta, deram que vai ser ruim Eu tocava essa daqui em 2014, eu tive que editar porque eu e Laurinho quebrava a porra toda A pedido, a pedido, a pedido, a pedido O pariu da CDD Vambora, vamo nessa, vamo nessa, vim Aquele pique, hein Aquele pique, hein A pedido, a pedido, a pedido A pedido, a pedido A menina que tá em casa vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, som disso daqui Embrasara de uísque, caralho Embrasara de uísque, caralho Descendo até o chão, degustando tal do uísque Já que tu tá à vontade, vou te fazer o convite Entre equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Entre equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Vai, senta, cabuzeta, 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 cabuzeta Senta, cabuzeta, 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 cabuz Senta, senta Que tá gostosa Me custa do cabelo Mas da puta te chama de caçosa M plottedama de puta E�� te enxigá Móvel habitaётся Sai, sai, sai Sai Rettedame .. Ela pula mais suIOca do PAI Ela me viu na fazão Eu sou um cara inteligente Parou do meu lado Ficou olhando O Paulinho de falar Que essa mira é mercenária na chapa Ela é rica, não cozinha na chapa O Paulinho de falar Que essa mira é mercenária na chapa Ela é rica, não cozinha na milha ou na O Paulinho de falar Que essa mira é mercenária na chapa Ela é rica, não cozinha na milha ou na Ela me viu na fazão Eu sou um cara inteligente Parou do meu lado Ficou olhando O Paulinho de falar Que essa mira é mercenária na chapa Vambora Leva pro cantinho É um cara de Brighton Ossa Ouça Chega no Benton Ossa 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 Chega no Benton Ossa Ossa Chega no Benton Quero ver todas as meninas em casa agora indo de quatro Botando a mão no joelho, ficando de quatrão Jogando o rabetão dentro de casa na resenha Joga tudo que essa aqui tá foda, hein? Chama aqui, vem, vai! Vem, vem, seu medo se entrega pra mim Nós dois não andam fodendo o isque, baseia jeans Vai dance, farmacêutica de quatro no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, desliza, vai, requebra, na pica Desliza, desliza, vai, requebra, na pica Desliza, desliza, vai, requebra, na pica Vai, desliza, desliza, vai, requebra, na pica Vai, desliza, desliza, vai, requebra, na pica Vai dance, farmacêutica de quatro no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucando As cintas de farmacêutas de quadro no quadratinho Me olha com essa cara Meu paizão caiu fã, hein? Vambora, 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 vambora Quis se envolver porque tá com saudade Quer voltar pra casa, cansar Era tremendo Travou no movimento Joga tudo, bebê, vai Senta-se, tá com saudade Mostra que tu tá afim Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Ela brota no palha de favela, chama as amiguinha, FP lançou a brava Ai que maravilha, WC foi que falou que hoje rola ousadia E foi Pedro que falou que hoje vai rolar pecinha E se tu quer, pode vir jogando dos creio Quer ficar bem, mas rolando, só bebalando de dia Ela trempa com a tropa, e gosta dessa energia Dança, seu bumbum balança, pode vir pra você Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Vambora, vamo relembrar o set do tamborzão 2.0 Vamo relembrar, isso aqui é mais uma do Pai Beldonil Graças a Deus tá furindo, puta que pariu, pega a visão, pega a visão Só pras meninas solteiras, chama, chama Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem fodendo, vem, vai, vai, chama que vem baby, vai DJ Biel doendo Vem, chama, 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 vem, chama ela que ela vem Vem, vem, chama ela que ela vem Vem, vem, chama ela que ela vem Vai sentando devagar, vai pra quicando sem parar Vai sentando devagar, vai tá clicando sem parar Tô novinha que é fudeu, mas tem que sentar com a bunda Vem pro tempo, vem pro tempo, vem pro tempo, vem pro tempo Vem pro tempo, vem pro tempo, vem pro tempo Mas tem que sentar com a bunda, já me falou E mandou eu confirmar, tu tem que sentar com a bunda Pra fazer meu palcozinho Já que eu tô falando de tamborzão, tem que soltar essa daqui Um pouquinho da Relíquia, só três musiquinhas da Relíquia Do tamborzão que geral se amarra aqui em Jacarepaguá Papo reto, ó É meia horinha, pau quebrando, meia horinha, pau quebrando Só quem curtiu essa época aqui, vambora Vocês estão curtindo ao som dele DJ Biel do Anil Vambora, quero ver, quero ver, quero ver Fica de quatro, vai, vambora, vambora Empurra, empurra, vai Empurra, empurra, na buceta, chama Chama, chama, chama Pule, 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 pule Yeah 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 Vem, şuilzando Saúde, pra você, valeu que na odeia a aquela recalcada Que fica de olho na teu marido Pega visão dessa daqui porra Só quem curtiu cdd de verdade Pega visão em Pega a visão, vai Caça, caça, está dizendo por aí que seu cartão vai me pegar Caça, caça, está dizendo por aí que seu cartão vai me pegar Esse é o trem, o trem das Vila Brava De pegar na Esquinote e buscar dentro de casa Dormi 12, o pai já tava com essa daqui estouradinha aqui em Jacarepaguá, papo reto Alô, família em direto, Bruno em direto, Coreia Só pra sair do jeito certo Nada mais de medo, coroado, tá um clima absurdo É o tabi rosa, rosa, é o tabi vupu vupu Eu passei do lado dela e ela me chamou de galo Pega, 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 Olha rapaziadinha, fui que fui, minha saideira é essa daqui, essa aqui tá parando tudo, papo reto. Alô, Aleda Tiró, acertamos nessa, hein. Exclusiva, exclusiva. Tem, 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 é um pique. Fui rapaziada, tamo junto. Graças a família da Airbug que deixa forte, alô Rodolfo, tamo junto. Alô Vitor, 4ª Prime, tudo nosso também, vambora. Fui, fui. Família Fames, chama. Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu. CDT! No, 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 no boli da CDT. Tu, 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 tudo aconteceu. CDT! No risco e balão, eu confesso que já estava na onda. CDT! Você chegou e me pediu de novo no banco do carona. Agora fudeu eu não paro mais, na onda que eu tô eu não paro mais. Gente mô doida eu não paro mais, ódio que eu tô eu não paro mais. Cê tá firma, trave em cima, cê tá firma, trapíssima No baile da CDD Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu CDD, CDD No baile da FM Tudo aconteceu Quando a metalpente ela já vem no faro Pra pra fazer minha mente com papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco A voz decente dentro do meu carro Colocando a mão pro dentro do meu short Blanco dou carona, desce a fumaça sabe Depois que acende o black e a mão sacode A fode, 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 fode A onda, foi assim que nós fudeu Pra bonar, não pede pra parar nem eu Se destosa, a fada que nós deu Mais uma chata que se envolveu, não teve jeito aí Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? No baile da CDD Tudo aconteceu O risco e bagunça Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco de carona Vem! Uns preferem criticar, outros preferem copiar Tchau Biel do Anil, diferencial Vamo lá então, siga-me os bons, vem! 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 Vem